Fala galera, bem-vindo mais um dia aqui no canal, e hoje nós vamos jogar Sonic The Hedgehog, ou Sonic, ou Sonic, ou Sonic, ou Sonic, ou Sonic, ou Sonic, se você não conhece é um jogo que tem um Sonic, e ele está tentando derrotar o Dr. Robote Nickelodeon, E pra você não tem um mesmener, nem preciso falar, melhor E pra você não que pronto o Dr. Robote catastropheỏ E pra você que fala isso eu nem preciso falar, melhor Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Vocês sabem que no Masterchef só se dá bem quem inova, né? Se não for... O que é que é que é que é que é o Totoro? O Robotnik tem um grande personagem. É 92. E a gente tem de derrotar ele para derrotar o Tito. Não existe, né? Não existe. Não existe. Não existe. Até ali o cara dizer para você não estarei se agora. Não existe Management. Enσα com assim que você já não marchou o Tito. Não se você já navero pode continuar sempre. Aqui! Quem que é que é que é melhor?! Muita moça esse Íre do兒 do bります Nossa, minha pontuação tá muito alta. 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 Tchau. Tchau. Tchau.